E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Salve, salve, rapaziada, Jerevici Salve, rapaziada, Thiago na mão, é isso que ele fique, tá ligado? O bagulho é o seguinte, ontem o Thiago viu minha segunda batalha contra o Kant, mas ele não viu a primeira Eu já vi, óbvio, porque eu tava presente no local, né? Então ele vai assistir aqui e eu vou ficar aqui de bote Mas aí, o moleque tá afiado, hein, rapaziada É uma empata É isso mesmo, né? Mas aí, óbvio, tá afiado, 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 tá Eu adoro o que acontece. Eu não sei inglês, japonês, até que eu tá ligado que agora é só ser preto, eu tô com gosto, é hoje que eu tava com a senhora que eu tava me tirando o sorriso do rei. Ae, deixa eu te falar meu mano, vocês que eu vou falando um bagulho que eu sou, não fica sagaz. Esse proceder aí que tu puxou, meu mano, aconteceu, foi, dois anos atrás. E agora eu vou falar um bagulho pra você poder pegar a visa do improviso, se você parar pra pensar, nós é preto, nós tem que tá unido, nós é melhor que isso. Eeeh! Não faz muita coisa. Você tá falando vários bagulhos, mas você nem é meu inimigo. Deixa eu falar pra você meu mano, vocês que eu vou até sorrindo, mas hoje tu vai sair triste, dois pretos brigando, só os brancos que saem aplaudindo. Só que mano, esse é meu pico, você não ouviu o sabota, preto e branco, resposta que calo ridículo. É por isso que me venço em casa, já que tu correu na aldeia, Johnny, eu vim te buscar em casa. Não sabe, mano? O JP não é só, mano. É esse round, é aquele round que os canapés pra acabar. Sabe? Porque tem que ir sair fora do banco, sabe? Ameiro o round. Eu adoro com o treco de treco, preto de favela e treco de shopping Mas você que fala que esses vulgarismos também podem, toquei a vida Você tá em shopping, tá ligado que eu vou além Realmente preto tem que andar junto, mas não esquece, fazendo rolê bem é preto também Aê meu mano, Johnny MC chega ao pra te falar, tá vendo? Tá andando com o branco, não tá nem rimando, já começou a gaguejar E você falando demais, acabo com a chagara feia Aqui na minha casa, aquela neutra, eu te bato na área neutra e segurando lá na aldeia Eu sou branco, mas nunca esqueci a raiz preta do hip hop Você tá ligado que eu tô eleito? Eu sei que eu amo o movimento preto, eu sou branco, mas eu tenho respeito Eu sou branco, mas tenho respeito, isso aí não é papo de projeta É as coisas que todos os brancos falam, pá no seu período, não é rj Aí embaçou Embaçou Vocês pesaram Porque ó, vou falar O JP, mas era o nóis O JP começou jogando o argumento já que, pô, já era esperado, tá ligado? Mas até então ninguém tinha jogado O JP puxou na final Então já começou jogando sujo Falei, maneiro, quer jogar sujo é nóis Viramos o jogo Quando nós virou o jogo, eles tavam tentando de virar o bagulho Mas cada vez que eles, pá, nós chose Eles tavam pesando na leu, até que não tinha nem como Então, filho, tinha como não, pra correr é osso E batalha é esse argumento Tanto que se o argumento do JP bate, ele podia levar o round inteiro nisso aí, filho O nosso bateu, vai ser Mano Mas tá tranquilo, irmão? Eu te digo agora, eu vou te explicar O importante é ser perseverante e ir pra sempre aqui pra somar Meu amigo, humildemente, você sabe que o jeito que você escolhe, você erra Hoje eu vou fazer o inferno gigante, se transformar no céu, na terra No céu é porra, mas isso é do ano de gangue Você tem que entender que isso aqui não é o da de gangue Legal, você pode falar do arturício quanto você quiser Falamos de preto, falamos de droga, galera Fala do vermelho, do sangue Que vai escolher na sua frente Não impacta, eu rio pra gente Se falar de um assunto que é confortável, eu também é pra gente Eu também sinto isso na pele Se eu que rio, mano, eu já executo Eu falo muito de preto e de branco, mas preto vai ser foco, não sei o que Você falou de preto e branco Falou até de cor de mudo Perdeu até alteração Já começou a ficar puto Falou agora, já pega a visão do parceiro Agora tu é o vacinal Sangue Tem muito gosto aqui no chão Aí, se ele me amando, seu gancho não é oratório E aí, eu me pego no de gangue Hoje vai pro purgatório Aê! Esse amigo é uma realista Melhor em branco no movimento estreito do que um branco racista Ah, 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 ah Superseverante, tá gigante, seu gigante Vou pro purgatório, mas não vou me arrepender de matar emicicante Aê! Eu sei que eu sou renegado Vai ser a surriga da onda e sete pecado Não vai arrepender de matar cante nesse momento Porque se matasse já tava morto há muito tempo É desse jeito O homem é branco, o homem é preto Fizeram a aldeia e tão rico do mesmo jeito Falou que é É, agora que eu escutei O homem que ele falou algo, parece que ele falou algo Tão rico do mesmo jeito Sim Mas não vi era do que Sim Tão rico do mesmo jeito Sim Quando tá rima de preto Deixa eu falar pra você Você é um vacinal, eu já passei fome Então sou purgatório, pra mim é parque de diversão Caralho, você tá cantando sempre a cara do bicho agora A palma do Mago tá Hoje você caiu nessa treta Parque de diversão, então hoje você tá no colo do capeta E aí rapaziada, quem gosta de Chag e Johnny junto reagindo Comenta muito aqui nesse vídeo, certo caralho Nós vai ficar de olhando cada comentário Escreve o comentário geral nessa cura No Brasil, tá esperando esse encontro, certo man Todo mundo em casa, quem tem 6ºC Cate, Cate! Cate Johnny! 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 Aí, só! Não tem nada a ver não. Os dois agora estão dando um pouquinho, né? É isso? É o que eu acho que foi isso. É que tem uma contagem, ó. É isso aí, que valeu. O, 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 o. Ele fala que o águil do Código está tirado. Ah, eu vou passar o que eu quero falar. Ah, eu não sei. 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 Ah. Foi bom, mas o que aconteceu? Ele me chamou pro fight, falou com o cara correu. Então ele tá correu. Você não dá pra dar uma brecha. Você já tá conseguindo vergonha. Cara, eu vou estar aqui. Nossa, gente tem que ser feliz, cara. Pô, cara, é um barulho. Usa, usam, usam! Santa rega do teu nome do timeline Eu viajei 6 horas Tame da pushline Até porque isso é jurâncico Só na tua tem que deslocar Não esperava mais do clã Você esperava mais Não morro, você nem é sábio Seis horas, put-line, fuconado, é anudado Não morro, não morro Eu vou chamar de só Seis horas, oxe, ou dá Seis horas à toa Ei, você tá ligado Arriba, meu monstro Foda-se, é bem ligado Milhado em qualquer outra Você teve quem? Meu nome Não tô por ibope Mão tu sou eu Que vim fazer meu VIP-hop Mas VIP-hop se fudeu E hoje você tomou nas costas BMW mostra Mas Lima, você não mostra Aê, você tá indo Você tá indo do caralho Te ganhei de troca-se Ah, tô cedo Não, não, não Aê, você tá indo do caralho Aê, você tá indo do caralho Só se desespero, eu nem voltou Minha vida agora Porque eu acho que ele sabe É fato Eu particularmente acho que ele tropeçou na do Neo Que ele falou que o Neo Que o maior campeão era o Neo Mas o Neo correu dele Aí foi dois erros em uma só Até porque o Neo não é o maior campeão Do Rio, ele é o maior campeão do Coliseu E ele que tinha te chamado pro Fight, né? Quantas edições? Mas não sei, tem poucas edições Tem menos de cem edição O resumo, tá ligado? Porra, mas puta batalha fora do caralho E ele me chamou pro Fight Falou que o cara correu Quem correu foi quem? Foi ele, parceiro Pô, mas que energia da porra, hein, parça Isso aí me lembrou os tempos antigos, mano O público do Coliseu Lembra muito aquele público do Tank Quando você colou no começo Nossa, meu sonho Mano, é uma energia sinistra Parece que tá todo mundo rimando contigo Mas quem tá rimando Mas tá todo mundo ali, tá ligado? A rapaziada tá frenética Dá pra ver Mano, a energia é um bagulho muito foda Faz os MC, né? Faz a cima ficar mais foda Mano, faz a batalha, faz o evento, pô Falo que o cara manda a rima A rapaziada devolve a energia Não, a outra rapaziada O cara já vem maior Entendeu? É isso mesmo Eu devolvo a energia O outro já vem maior Parceiro, o bagulho Fica o pau quebrando o evento todo Mas por quê? Energia, pô Não, a energia é a gente que tá vacinando Mas que foda ver as batalhas voltando pro alto nível, mano Você tá ligado, né, mano? Mandei me acabando, rapaziada Público voltando Esquece 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 Bota o jurado tudo se fuder Bota público E ó Esquece É a última forma Mano, o evento foi lindo O Coliseu tá foda, parceiro Eu te falo O Coliseu tá foda Porque agora O Coliseu é mais perto da minha casa Que do Tank, tá ligado? É mesmo? Então você colar agora Você vai tá direto lá, né? Pertinho, pô Pertinho É, rapaziada Em breve eu tô lá no Coliseu também Ainda, vou levar o Thiago pro Coliseu também Troca Tá ligado Aí, rapaziada No Coliseu, eu tô direto Quando ele colar Eu tento colar Que é pra poder ver se o bagulho fica doido Que isso caiu Boa Explora Aquela vibe Rapaziada Veja uma batalha O que vocês acharam? Aí, rapaziada O bagulho é o seguinte Deixa o like aí no vídeo Quem gosta de Thiago e Thiago reagindo no bagulho Comenta aqui embaixo Para o bagulho brabo Pra nós dar aquela atenção Tamo junto pra caralho, minha tropa Ei